Música Estamos a partir de agora conversando aqui com o Daniel, o gerente da Dudalina aqui no Shopping Iguatemi Trazendo moda, trazendo realmente de um produto diferenciado A Dudalina com essa história de mais de 55 anos Demonstra que vem evoluindo, vem se modernizando e traz para o masculino Principalmente, estou vendo aqui que tem infantil e feminino Mas no masculino, uma linha realmente de padrão internacional, né Daniel? É isso mesmo, a Dudalina masculina é o carro-chefe, foi onde iniciou tudo A Dudalina feminina faz um pouco mais de um ano, quase dois anos que a gente está com ela Então a masculina é o carro-chefe, é onde tudo iniciou Nós estamos com cortes diferentes, padronagens diferentes Colarinhos alinhados, com detalhes diferentes, colarinho, punho e frente Então é onde tu vai encontrar produtos diferenciados para pessoas de bom gosto Hoje aqui, o que a gente encontra? Que tamanho? Eu sei que até tem o tamanho do apresentador aqui, maiorzinho aqui Já tem também Comenta para a gente, a gente tem muito composê Realmente com um design realmente internacional Estou vendo aqui que é o produto realmente de primeira linha É, a gente procura atender todos os públicos A gente trabalha com camisa slim fit, que é uma camisa mais alinhada ao corpo A gente trabalha até o tamanho 7, que para você vai sobrar a camisa ainda Então vai, 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 tá slim Então assim, a gente não trabalha mais com aquela coisa só de uma cor, monocromática, né A gente não trabalha com a camisa toda de uma cor É o colorinho com detalhe diferente que o punho, que o resto da camisa Então assim, hoje o homem gosta de se vestir bem Então a Dudalina favorece isso, oferece isso a todo o público, né Todo homem que quer se vestir bem, a Dudalina oferece esse produto Então tem desde o cara magrinho, normal, até uns caras do meu tamanho Aqui, os 7 aí sobrando E o composê é uma coisa que realmente fortaleceu Estou vendo aqui o tecido, tu tem tecidos aí de primeira linha, né Isso, a Dudalina trabalha com o algodão 100% egípcio O algodão egípcio é feito, produzido nas margens do Rio Nilo É um algodão diferenciado que produz um fio mais longo E que tem um toque mais acetinado, mais gostoso de se vestir Amarrota menos, é um toque muito bom E assim, a gente procura estudar também a coleção italiana A gente vai para a Itália, a empresa vai para a Itália E estuda lá a moda atual E traz para o Brasil essa modelagem e aplica aqui Porque está muito em alta Então a gente está vendo aqui, eu venho aqui buscar uma camisa Mas eu estou vendo aí que tu tem uma linha de gravatas também Maravilhosa para combinar Tem um pouquinho de tudo, tem qualidade A gente vê o produto olhando na prateleira Sem pegar a gente já vê que tem um produto de qualidade Mostrando que a Dudalina não é só os 55 anos Mas vem pesquisando, se aperfeiçoando para trazer para o mercado um produto diferenciado É isso mesmo, que assim, produto, camisa, todo mundo tem Hoje tu se diferencia pelo quê? Pelo atendimento e qualidade de produto A Dudalina procura ter os dois A qualidade de atendimento e produto de satisfação Um produto que a pessoa se sinta bem e que goste e que volte a usá-la, né? Eu trabalho hoje aqui com camisa, paletó, jaquetas, gravatas de seda Com diferencial de toque O nó praticamente faz sozinho com a gravata de seda Dudalina Condições de pagamento, como é que está? Já abre a loja com alguma promoção? Alguma condição especial para o cliente aqui do Shopping 4M? Olha, a gente trabalha hoje com cartões de crédito Visa, Master, América A gente faz em cinco vezes O normal seria três ou quatro vezes Hoje a gente está fazendo em cinco vezes Sem juros no cartão de crédito Tem algum telefone especial aqui? Tu já está com o telefone na ponta da língua para chamar? O cara quer marcar, quer comprar alguma coisa especial? Como é que faz aqui? Olha, a linha telefônica foi instalada agora Não está nem acompanhando aqui Não, não estou nem acompanhando Mas vamos ver aqui Nós estamos aqui bem na entrada Quem vem pela Etna aqui na entrada do Shopping Vem pelo cinema aqui Logo em seguida tu vai ver aqui a Dudalina Trazendo essa coleção realmente maravilhosa Dá uma olhadinha Nós estamos aqui trazendo um pouquinho da Dudalina para você Uma nova loja É a terceira do estado? Essa é a segunda do estado É a segunda do estado Uma em Porto Alegre e uma aqui Vai abrir uma terceira em Porto Alegre também Está certo Até conversei com a Maria aqui Que vem representando a estrutura da Dudalina Uma história realmente de pesquisa De amostra Tem um masculino muito forte A gente está conversando agora Tem um feminino, infantil E a Dudalina chegando Convite para a turma aí, Dani Bom, estão todos convidados a vir a conhecer a loja Dudalina O mundo Dudalina Que é um diferencial e todos vão gostar masculino e feminino É fantástico Uma grande marca, um grande produto Um local privilegiado que é o Shopping Iguatemi Nós temos o prazer Nesse mês aqui de junho de 2012 Trazer realmente Uma marca que a gente tem o prazer de mostrar Que tem qualidade, que tem padrão Que tem realmente um diferencial Está aqui a cara da Dudalina chegando Está aqui o Daniel comandando a loja Aqui no Shopping Iguatemi Gente que faz e qualifica o mercado do varejo É-se é primordão que é openso E esse é o Unióto A Bofó A Bofó A Bofó Uma cả A Bofó Atas